Estou para trás, e olha que ele era viciado. Ah, não, Apex, eu estou fodido. Ah, mas não compa... Não compares isso com Apex. O Apex é para desenho do Blackout. É mais rápido, foda-se aqueles tiros. A gente a manda a beira que os gajos não morrem. Ah, vá. E quando eles a disparar para mim, o morro logo. Foda-se. Já amarei. A minha barba está quase no peito, oh, Zé. Está quase na beira. Ainda nem tapou o pescoço, quanto mais. Já chega a boca. Eu também. O primeiro jogo que eu fiz, ganhei. E estava a jogar contra patos. Mais patos que eu. Eu não fui com ninguém, só para depois... Eu não fui com ninguém. É que quando tu ganhaste com o Dani Couto, ele foi dizer... Olha, eu só ganho o jogo porque eu dei boost. Olha, ninguém falou. Eu pensava que o Dani Couto ia falar logo. O Dani Couto para dentro. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá, então, Marinho. Marinho. Marinho foi mijar ou o que é? Chupa. Eu estava à espera que tu falasse. Oh, Marinho, vou passar-me a dedicar na prisão. Mas eu vou para o pé das portas, para descer para baixo. Aqui é que eu peguei... Olha, olha o carro. O carro, o carro. Aqui é para eu ser um pistola. Aí, agora eu não peguei uma pistola, peguei um karma. O Marinho morreu. Tchau, tchau. Mano, não morre. What the hell? Oh, mano, eu não jogo mais, mano. Ah, don't care. Mano, deu 30 tiros, mano. Não morreu. Este jogo me irrita, mano, não sei lá. Obrigado por me matar, já sei porque não achei um fronjo, ô palhaço. Foda-se cagão do caralho, metem-nos, mano. E gravei, depois podes ir ver, marinho. Agora eu vou para onde? Agora eu vou para onde? E olha que ele estava a soro. Estava a soro, não sei se ele perde vida. Eu disparei 30 tiros e os gajos não morreram. Não vais a ver, eu disparei 30 tiros e sou sequinho. Olha aqui um gajo. Outra vez, olha para isto, mano. Ele dá-me 3 tiros e morri. Eu dei-lhe para ele 6 tiros e não morreu, mano. Isto está a meter nojo, caralho. Mano, este jogo está a meter-me nojo, caralho. Oh, marinho, depois vai ver o jogo. Putas a gozar, mano. Então, com caralho. Dei-lhe 3 tiros ao princípio e mais 3 e ainda lhe dei 2 cá em baixo. Eu gasto-me 3 tiros e morro, caralho. Puta, me ameteu nojo, a sério. Estou-me a irritar, caralho. Um modo de jogo estúpido, puto. Os que querem o Blackout não tinha nada para fazer, caralho. Foda-se, nem picha para brincar com ele, que calhar. A segurança é a segurança. Mas já não tem balas. Em nome de dois demais. Depois aparece todo cabrão, caralho. Marinho, não joga mais, mano. Foda-se. 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 Ele está aí dentro. Lá de esquerda. Não estou vendo. Eu estava até a ver. Eu estava vendo. Agora não vi. O que é que é que é que é que é que é que é? Eu vou para ali, para o pé do verde. Mano, aí estou foda-se. Não consigo apanhar nada. Deixem-me estar com ninguém em cima Deixem-me estar com ninguém em cima Deixem-me meter no limão coisa agora para sair daqui e está fedido Está nada Deixem-me estar com ninguém em cima 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 Não tem bala, acho que é isso. Olha os acampados. Oh puto, vai para o caralho, mano. Oh mano, vai para o caralho, mano. Vai para o caralho, filhas da puta, mano. Está aí, tiro, olha para esse caralho. Be advised, further collapse expected. Relocate a safe zone. Oh puto, eu vou ficar acampado, mano. Nem vale a pena, vou ficar acampado no meu espaço, filhas da puta. Toma, cabra, morre. Para proteja a mania. Agora eu não tenho nada, caralho. O poupé do verde na mesma. Puta, por que é que se foda? Mano, mano, oh my dog, no way. Mano, eu não jogo, puto. A sério, maninho, este jogo está muito errado. Esquece-me. Como assim, mano? Oh puto, a sério? Olha para este jogo. Legal. Legal, que é esta merda, não é? Foda-se. Eu acho que me valia, mas é que me esteja quando a da turma é aqui que valia mais dinheiro. Outra vez, oh puto não, eu não jogo mais, esquece. Oh marinho, eu vou já sair do jogo. Nem vale a pena. Não. Não. Que é esta merda. Nem vale a pena. Foda-se. Eu já. Eu morri. Não dava para que não chegue mais. Joga. E eu, se não, não jogo mais. Mini peça. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Tá, gente. . . . . . Caralho, porra Calma-se Caralho, porra Caralho, porra Caralho, porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos pegar a arma O que é isso? Eu já pego a arma que precisamos Para que o que é isso? Eu não vou pegar nada Vamos pegar nada Não me lembro de ver como aguantar Não vou pegar nada Eu não vou pegar nada 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 NET COAL! SUPPLY DROP INCOMING! SITREP! CIRCLE COLLAPSE IMMINENT! GET TO SAFETY! NET COLLAPSE O AUTOMURAP! NET COLLAPSE O JOURNEY! Onde é que está a minha? Onde é que ela está? Onde é que ela está? O outro, o outro, está aqui, está aqui Está invisível, por favor Fiz desta para todas as cenas Ah, como é que se faz? É assim? Você quer pegar um triangle lá muda, né? Não Ah, agora deu Eu tenho, eu tenho Não, 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 não Perto, tchau Ah, ok, tudo igual Que engraçado, tudo igual Que engraçado É um homem... É uma pessoa que não vai parar É uma pessoa que está tentando Isso daqui está tudo, é um olharo Vamos! Vamos, vamos! 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 Não tem nenhum aviso Não tem nenhum aviso Seja bem, rep. O círculo se deslizou em um minuto. Fique em segurança Onde está o cabelo? Onde está o cabelo? Onde está o cabelo? Onde está o cabelo? Vou tentar mazema maluca Está mais mansalished É algo loco se adventure Vamos lá É isso aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Temos que buscar o outro carro Marinha Tem que ir embora Só vou estar aqui Tanto falta vidas E a caixa É uma caixa do meio Onde é que ela estava? Vamos aqui O que que está? Quebra Ah tá? Deve estar aqui gente! Vamos matar eles! Deve estar aqui gente, vamos matar eles! Não está não, vou apanhar a chenas, mas não te sinto de vida, poxa, tu és doido! SITREP, circle collapse imminent, get to safety O que ele não vai ver, não é? O que é? O que é essa a outra pontinha? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, como é que ele me viu? Mano, eu quero ver aquilo. Tchau, tchau. 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 Ok, on me Blackout Jason Hudson, see ya Eliminate all our positions Eliminate all our positions Look up and head out I don't like this much I like this when it's another move The other move Wait, there are houses to see I need bullets Let's go to another house I need to see this I need to see the moon This is not the moon This is not the moon I need to see the moon O que é isso? Vou dar uma merda Vamos lá E você disse que está fechado? Eu ataquei O que é o carro? Não, está a gente. Está a gente, vira a esquerda ou está a gente? Cuidado, está a gente na esquerda. Na casa, deve estar na casa aí, compadre, cuidado, Zé. Não dá para ver as bolinhas vermelhas? Liga a sirene. Vês? Liga a sirene. 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 São eles! São eles! Andando a matá-los! Segue eles! Vamos matá-los! Eles pararam! Eles pararam! Vai, vai, vai! Para! Para o carro! Para o carro! Para o carro! Ah tá! Parem! Quase te mataste outra vez! Não tem nada aqui dentro! O telescópio é bom Amarinho! Obrigado! Obrigado! Preciso de uma mira! Não! Ei! Não há balas! Foda-se! Ah tá aqui! Que caga! Cuidados! Eu acho que o carro da boca era melhor! Acho que estas agora já nem é preciso! Porque assim tu consegues ver onde é que eles vêm! Olha! Está lá uma caixa a ver lá ao fundo! Se quiseres vais tu com esse! Que eu vou com o carro! Com o da bofia! Tens uma caixa lá ao fundo! Ali ao meio do farol! Vai! E aí! Batei-me no carro! O que é este carro? Foda-se! O outro já estava a explodir! Estás ali! Portina, portina! Eu consigo ver se veia alguém! O que é isso? O que é isso? Olha aqui gente, olha aqui, vou trotelá-lo Tomarem Matou-me Que cagão mano, foda-se, o gajo mandou aquela bomba, será que aquela bomba faz isto aos carros? Não sei como é que inventaram esta bomba para isto É que ela não faz isto lá no, a Zero não faz isto no jogo multiplayer, é que faz isto, como assim? Oh puto, estou-te a dizer moleque alto é uma merda E eu tropelei o gajo, o gajo morreu O que é? Estou a 33 Olha este cara, ah Não, morremos ao pé disto, ao pé da, então como é que aquilo está ali? Fui eu que meti, fui eu que meti aquilo ali E agora? Não há armas a lá nenhum Vamos ver se está aqui no meio Vamos ver se está aqui no meio Ok, ninguém vem, nunca vem, oh Ok, ninguém vem, nunca vem, oh Ah, ah, aqui atrás não, tivemos de jogar isso, se irritam Ah, eu não vou lá, não vou lá, até que vai, vai mas já Vamos ver se está aqui no meio A maior instabilidade detectado, e-facto safe zone Vamos ver se está aqui no meio Ah ok, esqueci-me, porra Aquela merda não destrói, mano Pode-te foder, não tinha nada Tinha a ser um magazin Olha Mãe, grata ai gente É só este? Iiiiii Maringo, sai, sai Olha o peixe da acampados Oh my dog, onde é que eu fui meter, mano? Já acabou o jogo, vamos 3, vamos 4, mano Que puta de acampados, mano, mete nojo Foda-se, não dá para jogar com o cão Este jogo não dá para ganhar, mano Tens que ter-se caga, mano, para ganhar o jogo Apenhas-se a punca É, skill Matar a fugires uns gajos Entrares numa cena onde está um gajo acampado Sem fazer barulho, é grande skill Quero ver Deixa eu abrir a caixa, Marinho Eu quero saber, quando está um gajo Quero saber o que é que está Que é que a esposa Que é que é que o Sandos É o meu, é o meu Os outros se estragaram Oh! Ganhei grande desafate Aqui para mim já tens Eu não tenho nada que suja o seu dinheiro. É o mesmo gigante no ecrã. Ele quer falar de skill, vou lhe mostrar skill no squad. No quad. Gashimi Kashinoka, que é igual a do... Defrado. Sorry. Tô a pôr, tô a pôr. Tô a procurar o fato que eu gosto de boé. Que não é igual. Olha que safosa, vai-me a mexe. A cara. A cara de Snake não parece... O garfo aqui. A marinho de potes. Ah, ainda não caguei, né? Descione a escolha. O fato que o gajo tem uma bacana do defrado. Também tenho a entender, mas eu não gosto. Olha ali branca e vermano, eu não cu, mano. O Tiago tá após que vai que a chineira, não? Olha que o carequinha. Oh Tiago, quer jogar? Vem falar com a gente. Não vais jogar para estar calado? Eu vi ele entrar no grupo. Ou... A jogar com uma pessoa tá calada e depois a gente não... Quando eu morrer a gente não sabe de onde é que veio. E aí? Do micro. Mas que eu só que já viu o Tiago? Eu não meti ele muito. Eu tô a fiel que nos meteu muito. E ele se calhar tá tentando falar para a gente e... Esqueceu-se que meteu muito. Estava a escolha. E aí? O Marinho, estive aqui a jogar sozinho. Eu estou a descobrir spots. Vai dar bacana para esconder. Estou a falar a sério mano, não tem ninguém vai olhar para ali. Ninguém! agora estou mostrando em câmara não estamos em câmara, não é? Por onde é que vamos? O que é que vamos? Olá! Aleluia Tiguinho! Eu não estava com muita, o tchaco estava assim Viu já para comprar os fones Eu fiz um branco Eu não ganho rápido, deixei o branco Uma pistola, é quando você posta a casa, é que eu sempre posta Mas ninguém já está comendo moranhos Aquelas balas empresta, é boa Potencial colapso detectado Relocación da Indicator Safe Zone, é adviado O que eu estou vendo? É, já ouvi Já, já ouvi É, 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 é boa volta, boa volta Ele fugiu, ele fugiu Oh, eu estou vendo, eu estou vendo Eu não deixei o matar F... Que merda! Que merda! Eu não tenho alcance! É um Wism Isso aqui Isso aqui O que é isso? Eu estou ligada a uma pessoa Outros aqui do jogo Ah isso é... Não sei... Vamos esquecer Você gosta de coisas? Ah, eu gosto de essas coisas Mas não gostas de estar minha conta Eu gosto de ter 3 Tens 7 balls Eu tenho... Eu não tenho... ... Eu vou me dar um lugar Eu vou me dar um lugar Eu já tive aqui Eu já tive aqui Eu sou um maluco Eu já tive aqui Eu já tive aqui Já tem Bem parecia, quem é que vai deixar uma cafeã toda e quitada no chão mano? Só para deixar tu Ai sou malandro É a outra que eu tenho Tiago É a outra que tens Estava a buscar a tua Tiago, a outra não tinha nada Onde tu deixaste? Eu sei qual é a casa que tu deixaste, vai lá Esta é a casa que tu deixaste A arma tem alguma coisa Tiago A outra Não tem nada outra Não tem nada? Oh a mira de sniper, tu não viste O Guido me ligou Gosto Não, o meu Não tem nada O que? O que? Tiago, vamos para a destaque Não tem nada Não tem nada de dani 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 Já foi Tiago, vai me tirar morto Não tem nada Olha, faço um jogo Faço um jogo com o Tiago Que é a casa de banho Faço o número 2 Faço um jogo Deixa-me sair fora A casa de banho tem que ir com uma barra Chupa-nos Estou na prisão número 2 Se quiser Deixa eu levo o teu e em grau Não tem nada de dano Não tem nada de dano Não tem nada de dano Que fã? Não queres ver? Não queres sentir? Que tira Que tira Que tira Faça um jogo Ninja Eu te ouvi a viciar Não é o meu. Mas não é. Ele está a fazer o vídeo. Por que vocês fazem os treinos? Mas eu não tenho login. Não tenho coisa de login. Não tenho. Não tenho. 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 Olha. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Uma motinha. Não é moto. Sim, é uma moto. Anda Marinho, solta. Eu não consegui. Eu disse, solta. Eu não disse para ir para lá para baixo. Não foi o meu sítio? Não, 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 não. Está perto. Carro, carro, carro. Vou descargar. Vou descargar. Está lá. Está lá uma coisa de água. Não passa o xixi. A pacaria. Eu vou para o meio. Eu vou para o barco. Eu vou para o meio. Ou. Vocês vão para o lado esquerdo. Para o lado. Ai, tu faz o palo para cima. Só isso para o lado. Não passa o lado. Tem uma sniper. Já há uma sniper. Oi. Ele mandou uma coisa a mim. Com o cadáver. Uma coisa, eu não sei. Aquela. Parece um flash. I can't do it! Eu tenho muito porque tenho que arrumar aqui um bocadinho a quarto e preparo assim não espite-me a banho. Marcos? Oi! Eu tenho um barulho que é teu. É dos meus fãs, eu tinha dito. Enquanto eu entraste o barulho, acho que barulhei isso. Eu disse as minhas fãs porque os outros estragaram-se. Mas joguem vocês que eu tenho que arrumar aqui o quarto e preparar o papito mal bem. E depois pareça aí. Às onze, o Danigo também vai jogar às onze. Bate já. Ah, ele disse-nos para convidar ele?